Eu cheguei aqui com 23 anos, analfabeto. Aí ela disse, vou lhe botar no primeiro ano no A. O primeiro ano no A era o mais atrasado. Aí eu fiquei na fila, a gente ficava fora na fila. O ABC, aí vinha a Castilha, aí vinha o Zana e tinha o quinto ano. Eu sei que tornava todo mundo na fila. E eu contava, daqui a cinco anos que eu estou com o lar. Daqui a cinco anos, mas não tem nada não. Aí eu fiz a prova, com três dias. Eu estudei três dias, ela foi e explicou, olha, três dias. Quando foi no terceiro dia, ela disse, olha, Zé Pio, a gente vai fazer a prova. Amanhã tem prova. Aí eu disse, tá bom. Mas eu não sabia o que era a prova. Aí eu cheguei lá em casa, dona Zenaide. Dona Zenaide. Somando tudo, o senhor tinha dez dias de estudo aí. Dona Zenaide, e o que é prova? Ela disse que eu vou fazer... Ele fez sete lá na... Sete dias, quando ele tacou o lápis na cabeça da menina. E mais três agora, pô. Aí ela disse assim... Aí eu disse, dona Zenaide, a dona Zenaide era a esposa do seu Monteiro, a mãe do Eutrópio, não é? Mas do Eugênio, da família, do Euker. Aí disse assim, dona Zenaide, a dona Maria Brito, eu já conhecia. A dona Maria Brito, é, é, disse que amanhã tem prova. Dona Zenaide, o que é prova? O que é prova? Que eu não sei o que é prova. O que eu tenho que fazer? Ela disse, eu disse, como é que eu vou fazer lá? Ela disse, é assim, prova é assim. Quem descobriu o Brasil? Aí você responde, Pedro Alves Cabral. Aí eu já tinha que... Escrever. Escrever. Não dava pra botar letra. Aí era errado o nome, mas eu botava. Não dava pra chamar lá o... Certo que ela fez a prova, né? E eu tirei, eu tirei, não tá sem matemática. Porque cada comércio que eu somava, e foi pra lá, foi as somas, né?